Música Gostaria de solicitar que fosse tomadas providência Para impedir que esse é o conhecido como vampiro Entre no pé da câmara municipal e demais espaços Esta é uma nota da bancada do partido dos trabalhadores Por esse senhor que tem aí auto-intitulado vampiro Ele está proibido de entrar no prédio da câmara Ele está proibido, 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 proibido De entrar no prédio da câmara Música 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 É, está com caixa de cesta ali, entendeu? Tinha que fazer a inscrição, né? Deixa que eu vou arrumar uns bagulhos Você é zica, cara Você é foda Entendeu? Melhor amigo desse lugar Eu vou fazer um corre, eu vou arrumar a caminhada Eu vou te dar um salvo Música 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 Está proibido, 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 proibido De entrar no prédio da câmara Música Proibido, proibido, proibido De entrar no prédio da câmara Esta é uma nota da bancada do partido dos trabalhadores Esta é uma nota da bancada do partido dos trabalhadores Esta é uma nota da bancada do partido dos trabalhadores Esta é uma nota da bancada do partido dos trabalhadores Proibido, 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 proibido De entrar no prédio da câmara Música Proibido, proibido De entrar no prédio da câmara Obrigado.